Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês recebidos, ai que coisa boa, né? Recebidos lá da nossa parceira da Sol Garrote. Todos os contatos da Sol, Instagram, todos os espaços, vai tá aqui no box de informações, tá? Eu vim mostrar pra vocês primeiro o presentinho que ela me deu de aniversário, gente. Ai Sol, muito obrigada, sabe? Fiquei tão feliz de receber esse presente, que é esse Dream Cell de Baunilha do Boticário. Esse aqui, gente, fazia tempo que eu queria conhecer. E daí a Sol me enviou de presente de aniversário até agora, gente. Fazer quase um mês ainda eu tô ganhando o presente, é tão bom, né? Então, ó, a caixinha é assim, era um body splash, ó. Ele vem assim. É uma fragrância de 200 ml. Daí, gente, o frasquinho dele é assim, ó. Todo cheio de detalhezinhos, ó. Bem bonito, ó. Então, vamos sentir o cheirinho. Vou borrifar aqui, né, gente, pra gente sentir. Ah, que fragrância gostosa, gente. Conheço esse cheiro. Conheço já. E esse daqui ela me mandou de presente de aniversário e eu já conheço esse cheirinho. Tem um inspirado da... Da Tia Perfumes, que é o bombom do Victory Rolf. Lembra bem a nota. Ó, gente, tá até aqui no... No ar que eu borrifei, né, no ar. Tá aqui. Então, é esse aqui, gente, que eu ganhei da Sol. O céu de baunilha do Boticário. Sol, muito obrigada. Eu amei o presente de aniversário. Deus abençoe você, né? Eu já agradeci, mas estou agradecendo novamente, né, gente? Que é tão bom a gente ganhar presente, ainda mais quando a gente gosta, né? Então, esse foi o meu presente de aniversário, gente. Daí, o que a Sol me mandou, também, uma novidade pra vocês que eu vou vim contar. Ela me mandou, eu não tinha nada de óleo. Óleo, amêndoas especiadas e pétalas cerejeiras da Jiquiti. Como vocês sabem, gente, a Sol também é a nossa parceira da Jiquiti. Vou deixar aqui no box de informações o contato da Sol, o Instagram. Se vocês forem lá fazer uma comprinha com a Sol, né? Que tem bastante coisa interessante, ó. Esse é um óleo de hidratante de amêndoas especiadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, gente. Porque ele tá bem, bem apagadinho, ó. Ele é um frasquinho de... Deixa eu ver se aparece aqui na caixinha quantos ml. Deve ser uns 50 ml. É, contém duas unidades de 100, deve ser 50 cada uma, né? Ai, gente, que delicioso. Eu vou usar esse óleo e eu vou vir contar pra vocês nos dados da semana, ó. Que delícia, gente. Daí ela me mandou também, né? São um kit com dois óleos. Pétalas de cerejeira. Esse aqui, ó. Esse já é mais escurinho também. É o olhinho da Jiquiti. Esse é mais doce. Lembra bem amêndoa. Hum, vai combinar bem com esse splash aqui do Boticário. Gente, que delícia. Que delícia. Eu não tinha nada de óleo da Jiquiti. Agora eu tenho. E ela mandou também, gente. Vou mostrar as outras coisas. Depois eu conto a novidade para vocês aqui. Ela me mandou também essa amostrinha da Jiquiti. Que é da Ana Furtado, né? Ó, esse aqui, gente. Que é uma amostrinha de 5, 4ml. É, 4ml que vem aqui dela. É assim, ó, gente. É da Ana Furtado. Daí também, ela me mandou da Ana Rick Madrim. Ó, Ana Rick Madrim. É tão bom essas amostras, gente. Porque daí a gente fica conhecendo o perfume, né? Também é 4ml, ó. Dream. Escreto aqui. E dela me mandou também Juliana Paz Glam. Também assim, ó. Juliana Paz Glam. Ó, gente. Também é de 4ml. Aqui tá escrito Juliana Paz Glam. Daí ela me mandou também esse da Natura. Que é um batom. Ele vem na caixinha assim, ó. Deixa eu mostrar. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Esse aqui, confesso que eu já dei umas adinhas, gente. Não aguentei. Ele vem assim, ó, Natura Faces. Vem esse pelinho aqui e ele é assim. Vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que a pontinha já tá usada. Ele é aquele batom, ó. Que você passa. Eu vou passar aqui e vou fazer um teste pra vocês, ó. Não tem nada na minha mão. Eu vou passar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai ficando rosinha, rosinha, rosinha. Eu amei, gente, ó. E a cor dele é verde, ó. Então, ele é aquele... Sabe aquele batom que tinha antigamente, aquele 24 horas? Que ele era um batom meio esverdeado, né? Ele é bem parecido, gente. Ó, então ele vai ficando aqui, ó. Olha que lindo. E ele é assim. Esse daqui também amei. Gostei bastante dele. Eu passei essa semana, achei assim, gente, que esse batom hidratou muito, muito, muito meus lábios. Como tá frio aqui onde eu moro, tá ressecando demais, meus lábios tá partindo. Então, eu tenho que andar com protetor, né, direto. Ainda mais agora, né, com essa questão da máscara. O que eu costumo fazer? Eu costumo passar pra dormir, gente. Então, só obrigada. Amei. Daí, gente, tem uma novidade que é esse daqui. Eu vou explicar pra vocês essa raspinha aqui, ó. Então, foi assim, ó. Eu fiz uma compra com a Sol Garrote no espaço dela lá, né. Daí, a cada compra, você ganha essa raspinha, ó. Você encontrando três estrelinhas, você ganha um brinde. E o meu, quando ela raspou lá, ela falou assim, vou colocar aqui pra você, pra ver se você ganha, né, ver se você tem sorte. Daí, ela raspou, apareceu três estrelas iguais. Então, assim, ó. Se vocês comprarem lá com a Sol, gente, ela faz sorteio. Ela filma tudo certinho, sorteio, e coloca sempre no Instagram, pra vocês lá. Ou tem um grupo no WhatsApp, né. Até quem quiser participar, me avise, né. Que ela sempre posta lá no grupo, e tem uma raspinha assim. E daí, o que que aconteceu? Veio três, três estrelinhas iguais. E daí, eu ganhei esse daqui, ó. Lavanda desodorante corporal. Aí, gente, uma delícia pra levar pra viagem. Porque ele é pequenininho, né. Então, assim, é um hidratante, ó. Ele é assim, ó. Esse aqui também é da Jequiti, ó. Mostrar aí pra vocês, né. Ai, lavandinha pura. Então, é esse daqui, gente, foi o brinde dessa raspinha. Então, assim, é só com a Sol, gente. É só a Sol que disponibiliza pra vocês essa raspinha. Ela coloca bem certinho lá. Dei a cada... Se eu não me engano, é uma vez por mês que ela faz o sorteio lá. E as raspinhas que deram iguais, ela põe aqui... Ela coloca aqui, gente, o nome pra vocês, ó. Tem nome, endereço e telefone. Então, vocês colocando três... Ó, raspou, achou, ganhou, né. Três estrelinhas iguais ganha brinde. E o meu brinde foi esse aqui. Olha que bonitinho, gente. Se eu não derrubasse, não era eu, né, gente. Tinha que ser eu. Vida, mas carinho, lavanda da Jequitin. Então, ele é assim, ó. Olha que bonitinho. Então, esse foi da raspinha que eu ganhei da Sol. Vou deixar aqui tudo no box de informações, gente. O contato da Sol Garrote pra vocês irem lá. Ver que é bem interessante esse daqui, gente. Às vezes é um brinde, assim, né. Que nem esse daqui pra viagem, gente. Sempre é coisa... Marcas boas. Tem Jequiti, né. Sempre ela tá sorteando lá. Tem Natura. Então, eu vou deixar tudo aqui no box de informações. O contato, né, da Sol Garrote. Pra vocês irem lá com essa raspinha aqui. Se vocês fizeram uma compra com a Sol. Mas esse, gente, é só na compra com a Sol, né. Lá no Instagram, vocês chamam ela. Ela fala bem certinho. Até se vocês quiserem, eu passo o WhatsApp, né. Se vocês quiserem me pedir aqui no box de informações, eu passo pra vocês, né. Pra vocês irem lá e fazer uma comprinha com a Sol. Quem sabe vocês não ganhem um brinde igual eu ganhei o meu, né. Que eu amei, 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 amei ganhar, né. Ó, gente, que delícia, né. É tão bom ganhar as coisas, né. Então, é isso, meus amores. Eu vou contar pra vocês como que funciona a questão dos recebidos, né. Então, a Sol me envia, né. Eu uso. Venho mostrar pra vocês a impressão e divulgo o espaço dela. A Sol Garrote, ela trabalha com a Avon, que tem o link sempre aqui no box de informações da lojinha. Já redireciona direto pra loja, né. Tem o espaço da Natura, que eu deixo também tudo aqui no box de informações. O cupom, né. O desconto do mês. O cupom, né. Que vocês finalizando a compra, já vai direto. O site, gente, já vai direto redirecionado. Enrolou a língua, pro espaço da Sol Garrote. O que que acontece? No final da compra, eles pedem o cupom de desconto. Daí sempre tá aqui, né. Esse mês é... Tá aqui, gente, no box de informações pra vocês. Daí vocês finalizam a compra. Daí, tem Avon, Natura, Eudora, Jequiti, Boticário. A Sol, então, tá recheada de... A gente tá recheada de consultora, né, gente, que tá... A Sol tá completa em todas. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, né. Pro YouTube saber que vocês gostam bastante do meu conteúdo, né. Pra indicar pra mais pessoas. Então, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por quem assistiu até aqui. Gente, eu vou ter que mandar hoje dois beijos. Até eu vou pegar minha colinha aqui, pra me mandar beijos, beijos pras minhas inscritas queridas, gente. Eu vou mandar um beijo pra hoje, pra minha querida, minha princesinha de Tibagi, né. Ela também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês irem lá conhecer, gente. Ela tem uma voz calma, tranquila. E chega, né, você começa a assistir assim, nossa, ela passa uma paz incrível, que é a Carla. O dela, eu não sei se eu vou falar certo, amiga. Qualquer coisa, você me corrige. É Rocha Escarlate. Ela também é minha conterrânea aqui, né, do Paraná. Ela é de Tibagi, eu comento sempre nos comentários que ela é minha princesinha de Tibagi, né. Amiga, ó, um beijo pra você, tá, que você pediu pra me mandar, tá mandado. E também eu vou mandar um abraço, né, pra Priscila Constante, que é a minha outra escrita querida. Um beijo pra vocês duas. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Beijo, beijo. Tchau!